Manda este viado embora! Eu não tenho apego a nada. O que você fizer aqui, de qualquer maneira, você recebe. E penso que isso é profissão de bicho. Não é não, a moda é um assunto muito importante e muito sério. Eu sou ator sindicalizado, né? No tempo que eu fiz com a Esther Goyes e tal, eu tenho carteira, eu sou sindicalizado. Talvez não cubra o direito com os meus papéis de ator, né? No sentido das verbas, que tem que pagar e tal, não sei, porque eu tenho carteira de ordem dos músicos também. E não tenho diploma de comunicação, porque eu não fiz faculdade de comunicação. E também de estilista, que foi a primeira carreira que, graças a Deus, me propiciou todas as outras, né? Eu também não tenho uma formação, porque no meu tempo nem tinha possibilidades, né? Mas hoje em dia, tem essas coisas aí no campo da moda, esses festivais, esses desfiles, fitoervas, corubifestos, tudo isso tem muita importância, viu, Otávio? Acho, sim. Porque motiva o comentário, leva a uma, enfim, coloca uma série de assuntos na boca das pessoas mais comuns, dos consumidores e tal, e faz a profissão existir. Porque muita gente trabalha em volta de uma roupa, em volta de um produto de moda. Isso possibilita muitos empregos e tal. Acho de suma importância esses dois eventos. Mas tem muito uma discussão de ser estilista. Para ser um estilista, você sabe muito bem de discussão garantida. Acho que era, sim. Você está querendo fazer, acho que não é mais assim. Será? Mudou? Hoje em dia, os estilistas são aqueles que estão mais na mídia. A mídia tem um papel muito importante hoje em dia. E as pessoas são consumistas e elas consomem qualquer coisa. Elas não procuram qualidade. Elas procuram aquilo que, não é? Até o descartável e tal. Nós não temos mais aquelas mulheres que compravam calcinha de cedo importada, com ponto de Paris, com renda valenciana, ou com renda, enfim, tem N rendas, né? Elas não sabem mais. Elas compram hoje em dia calcinha em caixinha de plástico que vem da China, aquele bolinho que enfia aquela calcinha horrorosa, que fica... E aí, aquilo pega um cheiro horrendo, tem que jogar fora mesmo. Aí joga fora e compra outra. Quer dizer, todo o processo de vestir é diferente hoje em dia. Não é do mesmo jeito, né? Mas enfim, é válido, né? Eu acho, acho de suma importância. Acho que a gente deve, ao invés de criticar, a gente deve estimular os dois eventos. Tanto o Murubi Fashion, quanto esse evento da Fitoervas. Quer dizer, porque sempre acaba o meio disso tudo estimulando, mesmo que as pessoas sejam muito loucas e façam coisa... No mundo inteiro a moda é muito louca. É esse louco, né? Essa coisa choque que faz as pessoas comentarem. Depois elas usam o trivial. Elas usam o natural. Calça tem duas pernas. A camisa tem duas mangas. A criatividade e moda tem limite? Não, não tem limite. Você pode improvisar e inventar e ir longe, né? Quer dizer... Agora, esse assunto é muito complexo, né? E ele é cultural, ele é econômico, ele é sociológico, ele é terapêutico. A moda é uma coisa séria. Aqui no Brasil as pessoas estão acostumadas com viadagem e pensam que isso é profissão de bicho. E não é, não. A moda é um assunto muito importante e muito sério. Falando um pouquinho de política, você se considera uma pessoa... Politizada? Politizada. Você é uma pessoa que se interessa pelo que a gente está acontecendo. O meu interesse por política, ele é literalmente superficial. Quando eu disse, numa época, na Manchete, que a constituinte era uma prostituinte, o Ulisse Guimarães... Deu uma confusão a isso. Deu uma confusão a isso. Bom, e não está provado que é? Foi um... Que pouco. Mas naquela época, né, o Ulisse Guimarães... Oitenta e... É, oitenta e pouco. Oitenta e oito ou nove. Não. Não. Oitenta e seis a mamãe morreu. Foi oitenta e cinco. Oitenta e cinco. Oitenta e cinco, oitenta e seis. Ele ligou pra lá e disse pro... Pro... Pro Jaquito? Não, pro Jaquito não. Pro... Doce? Não, aqui de cabelo branco, meu Deus do céu, que era uma pessoa que... Foi quem me botou pra fora? Não. Expedito Gross. Expedito Gross. Foi dito pra ele, manda este viado embora! Assim. Assim? Ah, sim, manda este viado embora! Eu vou! Não, eu não disse nada. O cara me disse lá, me botou o dedo de rixe, me botou pra fora, então eu tive uma dor no rim, porque eu queria dizer alguma coisa, eu não podia dizer nada. Agora você veja como as coisas são, o que que é, como é que é tudo, né? Nós, humanos, pensamos que a gente tem poder pra alguma coisa, a gente manda na vida das pessoas e bota... Eu não disse isso pra sacanear nem um político, nem... Nada, eu só dizia que... O que eu queria dizer, que a Constituinte era uma Constituinte, é que era uma coisa comprada, uma coisa vendida. Porque a Constituição não está no papel. Para os ingleses, por exemplo, não tem norma de Constituição. Por quê? Porque o inglês, quando nasce, já sabe, na criação da sua casa, o que é Constituição. Constituição é para o semelhante, é muito mais um processo para a pessoa que convida com você, na sociedade, do que para você mesmo. Agora aqui não, se estabelece regras de acordo com os interesses do bolso de cada um, interesses políticos, interesses externos. E isso não é Constituição. Constituição é uma coisa de dentro pra fora. Era isso que eu queria dizer. Eu não queria criticar ninguém, muito menos me meter na vida dos políticos, não. Você não entraria em políticos, você não seria candidato? Ah, eu não posso, eu sou uma pessoa visceral, passional, se eu me... eu morreria por uma causa, eu não posso. Não, eu prefiro ser útil pras pessoas, dando a elas alegria, fazendo televisão do jeito que eu gosto, conversando com elas sobre... Aliás, você vai voltar, né? Tô sabendo já. Não, não vou não. Vai sim. Não vou não. Você tem um padrão de vida elevado, você tem... você é uma pessoa que viaja muito, você é uma pessoa que tem um super bom gosto, você é uma pessoa que adora bons vinhos, inclusive tem uma adega aqui, né? Maravilhosa. É uma adega aqui embaixo. Aliás, aqui embaixo, ele tem uns quatro garrafas de Romainé Conti, tem dois Chateauvetos. Mentira, senhor! Eu não vou te inventar, não sei onde chegar lá. Você gosta de vinho, não? Não vou brincar, mas... Não, eu às vezes, de vez em quando... Não, eu não conheço. Eu não sou um connoisseurro, dizendo, meu negócio não é esse. Eu tomo vinho, às vezes, em Paris, em qualquer lugar, um copo de vinho, por alguma razão e tal, mas eu não sou chegado a essa coisa do vinho, minha bebida mesmo é água, viu? Enfim, e você então, não estamos voltando, você tem todo um padrão de vida e você tem, você gosta de coisas boas, mas eu não faço isso para eu sentar, eu não dou valor nenhum a nada. Por exemplo, eu posso garantir para vocês todos que estão aqui da equipe de produção e tudo, quer dizer, se eu tiver uma, digamos, isso é hipotético, pode acontecer, digamos que eu tivesse um mau súbito agora aqui e tal, caísse duro, pode levar o que vocês acharem bonito, que não tem dono, não tem herdeiro, não é de ninguém. Eu não tenho apego a nada, não, imagina, eu acho que o objeto para mim é simplesmente para o prazer de observar o objeto, da mesma maneira que eu vou ao museu e aprecio um quadro que eu não posso ter na minha casa. E eu acabei de ler o livro da Eva Peron, como eu tinha dito para você antes e descobri que a Eva Peron era uma louca e gastava não sei quanto dinheiro em vestidos, em chapéu e louva, não sei o que que tem, porque ela queria ficar bonita para o povo e tal, mas que ela não tinha apego nenhum por essas coisas que ela tinha, uma coisa engraçada. Mas então, você agora que passa por uma fase que você só está vivendo de costura. Não, tentando fazer engrenar e girar de novo. E como é que você desmanta isso? Claro, se a manchete tivesse me pago tudo o que me deve e se a CNT não tivesse feito o que fez, né, tivesse me ludibriado e tal, eu fiz um acordo trabalhista com eles e eles não cumprindo nenhum acordo trabalhista, aliás, não posso mentir, das dez duplicadas eles pagaram três e as outras sete eles não pagaram. E do salário que eles me prometeram, eles pagaram um determinado, os salários até um determinado tempo e depois não pagaram mais, sabe que virou uma outra causa. Você vive muito bem? Você tem reservas? Você vive uma vida tranquila? Não, não vivo, não. Você está apertadinho? Não, não apertado, eu acho que é o seguinte, eu não posso, é o que eu digo sempre para os meus amigos. Se eu me queixasse de alguma coisa seria injusto. Porque, por exemplo, eu posso não ter a facilidade que eu tinha algum tempo atrás, não por minha culpa, porque as pessoas não me pagam, tá certo? E é penimba pura, porque a CNT pagou o Galvão Bueno, pagou o Marcos Lázaro, porque a CNT se associou ao Bamerindos. E o Bamerindos, naquela época, eu quero encontrar a Damarilla e supostamente as pessoas pensavam, e as pessoas cobram brigas das outras, de gente tonta e tal, só a mim que não pagaram. Mas vão pagar? Eu não sei, também não tem importância, porque a tal história, eu acho, não, não tem importância nenhuma. Eu só quero o seguinte, né, porque o que você fizer aqui, de qualquer maneira, você recebe. Isso eu posso garantir a você que eu ainda vou ouvir histórias fabulosas com relação à CNT. Você processou muita gente, além do problema da CNT, você teve outros processos? Não. Você é uma pessoa briguenta assim? Não, não, o meu advogado era um homem briguento, né, ele gostava de uma boa briga. Você teve um problema com o Bussunda, não teve? Não, não tinha um problema com o Bussunda, ele é que tem um problema com o meu advogado. O meu advogado resolveu processá-lo porque ele me chamou de mau caráter, e a causa foi ganha, porque você não pode falar de alguém. O que você ganhou? Não, na verdade, criminalmente, digamos assim, se é que eu li essa entre aspas, eu ganhei a causa. Agora, ele vai ter que pagar uma indenização. Ah, você pediu a indenização? Não, não fui eu que pediu, o meu advogado pediu a indenização. É importante você se cercar de gente boa, aprender bastante como é que você monta uma empresa, para que você não precise do advogado. Por quê? O advogado estabelece uma regra de contrato, mas ele tá com o olho lá na briga que vai acontecer no fundo, porque ele sempre ganha duas vezes. É evidente que eu não tô dizendo de todos os advogados, mas a grande maioria faz exatamente isso. E a gente sempre sai perdendo. Porque eles tão sempre vivendo hoje o dinheiro de uma outra briga que eles armaram com outro cliente. Quanto brigar, melhor, né? É. E a gente não está, claro, vivendo de brigas que fez antes, entendeu? Quer dizer, então o importante é que você estabeleça uma regra de trabalho, para que você possa fazer o seu trabalho sem pensar nas desavenças que possam acontecer. Você tem herdeiro falando isso? Não. Para que fica tudo isso, no dia que você deixar este mundo e for para o mundo melhor? Não sei, não pensei nisso, não. Não, não pensei. Na verdade, não sei, não pensei em nada ainda. Vamos fazer um... Não, tem gente que precisa mais que você. Tem mais, é verdade. Mas enfim. Tem um monte de gente aí. Mas enfim, deixa eu contar uma coisa para você que eu esqueci de falar. Eu tive um convite para fazer uma programação visual de um grande hotel. E se por acaso essas coisas se concretizarem, né? Se esse evento acontecer realmente, eu vou te convidar para ir lá na época dessa mudança. Eu fiquei muito contente porque com essas pesquisas do Sebrae eu descobri coisas maravilhosas com relação a minha pessoa, meu trabalho e inclusive por causa dessas pesquisas que eu tenho sido procurado por esse tipo de gente e tal e para esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu não tenho concorrência, apesar do Versolato e Paris e tal, o Versolato está muito aquém ainda do que eu represento para os brasileiros. Pessoalmente você fala isso? Não conheço. Nunca vi pessoalmente, não. Não sei. Eu sei que ele fala muito mal de mim. Fala mal de mim? Assim por quê? Não sei. Da mesma maneira que eu falava mal dos outros antes quando eu era bobo, né? Quer dizer, não sei. Que maravilha! Que maravilha! Esse é o Claudovil! Não, é verdade. Eu acho que a gente aprende. Naturalmente, sei lá. Você faz experiências, né, Claudovil? É, é experiência, né? Você faz experiências. Então, mas e sim, se esse hotel vai fazer... se eles... porque foi... sabe que eu sou uma pessoa cara, né? Eu não dou barato mesmo, né? Não dou barato. Então, esse negócio desse hotel é um negócio muito caro, mas que eu mereço, realmente por pesquisa, né? Se eles fizerem realmente, eu vou ficar muito feliz porque eu vou fazer uma coisa muito linda para eles. Mas, realmente, sobretudo porque é o espaço que será o espaço mais bonito da América Latina. E eles já têm esse espaço, só que eles não sabem ainda, não. Você vai ser o responsável por isso. Não, eles só não sabem trabalhar isso que eles têm. Porque eles estão muito ainda no Brasil e eles podem ocupar toda a América Latina. Mas é uma coisa... Mas deixa ele estar presente lá no seu... Não, não vou contar. Nem posso contar ainda. Que maravilha! Não assinei meu contrato. Você não sabe. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Você não sabe de uma história, mas eu comecei a fazer televisão quase que com você. Sabe por quê? Você tinha um quadro que as pessoas julgavam, alguns utilistas. Então, é quando Conrado Segredo apareceu. Exatamente. E eu fui jurado teu. Nesse dia do Conrado Segredo você estava lá. Nesse dia. Mas antes ainda, em 1970, eu era super criancinha. Nós passamos o carnaval junto, na cidade de Cafelândia. Quando você ia para Cafelândia, perto de Lins, você lembra disso? Você passava os carnavais ali? No hotel Mascaro, que era da irmã do Carlinhos Mascaro. Exatamente. Da Dona Maria Mascaro, que era a tia dele, que agora é divisada pela irmã. Não, 1970 é alguma coisa. Ah, é. Um pouco antes. É. E olha, o Clodovil sempre foi modernoso. Ele sempre esteve assim na frente da época que ele vivia. Hoje, por exemplo, eu lembro que em 68, você não lembra disso? Você era tão moderno, você estava tão na frente em 68, você já praticava em 69. Acho que sem gracinha, mas valeu, né? É meio sem graça, porque eu nunca fiz, tá aí uma coisa que eu nunca fiz. Não. Não, verdade. Clodovil? Não. Mas você tem 59 anos de idade. Mas eu nunca fiz. É só colocar 10 a mais, 69. Então, mas eu nunca fiz 69, nem 44, porque eu não bebo também, eu não sei fazer perna, eu não sei fazer quatro. É mesmo? Um monte de coisa que eu nunca fiz na vida. Bom, então, eu vou te explicar como é que faz essas coisas. 69? É. Você vai me explicar como é que faz 69? Eu sei... Agora vai ver a porrada, quer ver? Não, eu sei como é que faz, mas eu nunca vou ficar fiz, nunca aconteceu. Mas olha, dizem que segundo a matemática com as outras pessoas, é muito bom. Então, eu vou fazer uma coisa pra você. Faça 69 com o Clodovil, que é um derrotete. Fica com Deus. Fica com Deus.